O lançamento da campanha Outubro Rosa foi realizado no auditório da Casa de Apoio do Gama, em Pato Branco. Na oportunidade, o projeto do novo brechó foi apresentado. Nós já temos um brechó que funciona, mas ele está pequenininho, então a gente vai fazer um brechó de contêiner, um brechó sustentável, porque o brechó hoje, para o Gama, ele representa uma entrada boa de dinheiro para a manutenção da casa. Outro projeto foi o de confecção de próteses mamárias externas. Oito delas foram entregues. Todas são feitas pelas voluntárias da Casa de Apoio. Essas próteses serão doadas para as mulheres que precisam. Nós vamos doar para quem precisar. Pode ser aqui do Pato Branco, pode ser da região toda. E o recurso é do Gama mesmo, é da Casa de Apoio. A Ângela está em tratamento. No ano passado, descobriu um câncer e precisou fazer a retirada de uma mama. Aprendeu a confeccionar a prótese e, inclusive, recebeu uma de presente. Eu me sinto bem hoje, porque no movimento normal, as pessoas olham, não dá para dizer assim qual é, qual não é. E a autoconfiança da gente fica mais lá em cima, faz bem, faz um bem enorme. Aí agora, melhorando, que eu vou melhorar, eu vou poder ajudar a fazer mais para ajudar outras pessoas também. A Sueli foi tão bem acolhida pelo Gama em 2013, quando teve câncer, que hoje é uma das voluntárias da Casa. Eu me senti muito amparada pelo grupo. E pensei assim, quando eu tudo terminar, eu também quero fazer parte desse grupo para poder retribuir isso que eu recebi. Este ano, por conta da pandemia, as ações da Campanha Outubro Rosa vão ser diferentes. Mas ainda serão realizadas palestras nas empresas e também aqui na Casa de Apoio, com todas as medidas de segurança. Os interessados em agendar uma palestra na sua empresa ou trazer os seus funcionários até a casa, podem ligar no telefone 3223 1181.